E aí pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui em um look diferente, um local diferente, né? Como eu falei, eu tô viajando aqui, estou no interior, essa cidade aqui atrás é a cidade de Teófilo Otônio, pra matar a curiosidade da galera, estão vendo imagens aí, ó? Eu nasci nessa cidade aqui, quem não conhece, fica no nordeste de Minas Gerais, eu moro em Belo Horizonte, mas eu sou de Teófilo Otônio, ok? Mas é dia de falar agora dessa nova série possível da Marvel, gente, são só rumores, né? Tem um barulhinho de cascata aqui, passaria encantando, gente, mas eles relevam, viu? Mas enfim, série da Agatha Harkness, quem diria que a Agatha Harkness pudesse ganhar uma série? Essa notícia foi dada pela Variety, né? Uma revista renomada, tem conceito, então é um rumor, mas baseado na fonte que tem o rumor, é um babado forte, viu? Não está oficializado ainda, a Marvel não falou nada disso ainda, né? Não tem notícia. A gente está há um mês dos anúncios oficiais da Marvel, então pode ser que não seja isso ainda, mas rumor você sabe, mesmo, e ainda mais um rumor forte desse, é bem capaz de ser de verdade. Rumor é aquele negócio, ó, não tem fumaça, não tem fogo. Ah, uma série da Agatha Harkness, mas às vezes não é bem isso, mas é quase isso, né? E o que essa série tem a ver com o WandaVision? O que essa série tem a ver com o Quarteto Fantástico? Vou falar disso aqui, ó, portanto, ó, inscreve aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo também, se você gosta desses rumores, né? Notícia de Marvel, eu estou trazendo tudo aqui. Galera, antes de tudo, é bom ressaltar o sucesso de WandaVision, né? E por tabela, o sucesso da Agatha Harkness foi muito bem. A Catherine Hunt, que é a artista, que é a atriz que faz isso, ela foi bem demais na série. Se for pra ver merecimento, ela merece muito. Inclusive, ganhou prêmios depois pela atuação dela, né? WandaVision não é uma série que poderia ter uma continuação, porque WandaVision é uma história fechada, né? Mas daí a ter um spin-off é bem incapaz, é bem improvável pelo sucesso que a série foi. E qual o outro personagem de mais sucesso, né, de WandaVision? Certamente a Agatha Harkness era ela o tempo inteiro, não era nada de verfício. Mesmo porque a Wanda em visão, visão branca já vai pra Fingadores da Costa Oeste, ou sei lá quem resolveu dentro de visão branca. Mas não vai ter uma série de visão branca. Wanda também já se resolveu, né? Já foi lá pro multivés de loucura. Falta a Agatha Harkness. Em termos de história mesmo, gente, ela ficou lá meio que hipnotizada com o feitiço da Wanda. Mas pra Wanda surtar não custa. Vai que no filme do Doutor Estranho, a Wanda acorda de si, fica doida, acontece alguma coisa dela ali, e ela sem querer desfaz o feitiço que ela fez lá pra Agatha Harkness. A Marvel deixou a Agatha Harkness sobre aquele encanto lá, exatamente pra ela poder ficar livre pra próximas séries, próximos filmes, enfim. Pra personagem ficar livre, esse é o sentido, né? Eu não acho que se essa série vier mesmo, venha no mês que vem, eu acho que é coisa pra 2023, assim, mas ela está em desenvolvimento. Ou seja, nem diretor tem, nem showrunner, nem roteirista tem ainda. A série tá sendo esse, estão começando a pensar na série ainda. Mas tem outra coisa importantíssima nessa fase nova da Marvel, que é o filme do Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico vai chegar com peso, com importância no universo cinematográfico da Marvel. E aí, a Agatha Harkness tem um papel fundamental aí, pra quem já conhece os quadrinhos, ela é muito mais conhecida por ser a babá do Franklin Richards. Franklin Richards é o filho do Senhor Fantástico, né? Com a Mulher Invisível, e eles têm um filho, e o filho, ele é talvez o ser mais poderoso da Marvel. Por isso que o Hughie Richards e a Sue Storm chamaram a Agatha Harkness, que é uma bruxa poderosa, pra cuidar do menino, pra criar o menino. Então, já que o Quarteto Fantástico tá pra fechar essa fase 4 da Marvel aí, é muito, eu acho pouco provável que eles vão colocar Franklin Richards, né? O filho deles, já no filme. Pode ser só um bebezinho, eles vão plantar esse filho mais adiante, né? Pra mais adiante. De bebezinho ali, talvez a Agatha Harkness entre na história. Mas pro Franklin Richards mesmo ter uma trama dele, um filme dele, uma série que tenha a ver com os problemas dele, aí é mais adiante mesmo. O Quarteto Fantástico é uma equipe muito rica, que dá pra explorar muita coisa, Galactus, inclusive, né? E o filho deles é uma coisa que merece uma atenção especial. E talvez aí a Agatha Harkness, até lá, ela tenha emprego garantido pra muitos anos ainda. Gostou? Queria uma série da Agatha Harkness, hein? Você acha que é possível ter uma série boa da Agatha Harkness? Comenta aqui embaixo. Um grande abraço e até mais!